Paulo Gustavo conseguiu entrar na vida da gente através do cinema, da televisão e da internet. Era uma espécie de parente querido, como bem definiu Patrícia Kogu em sua coluna no jornal O Globo. Sua personagem, Dona Herminha, inspirada na própria mãe, está imortalizada em nossas mentes e em nossos corações. Mas, lamentável perda no momento de tanta dor e justamente quando pessoas como ele conseguem fazer a diferença com sua graça, com seu riso, com seu jeito bem próprio de fazer humor. Foram quase dois meses de internações, entre intubações e agravamentos, melhoras e orações. Quanta saudade para tanta gente que admirava esse rapaz, apenas 42 anos de idade, uma perda irreparável com a vida toda pela frente. Vale a reflexão sobre o talento de Paulo Gustavo, mas também seu amor pela família, por Niterói, pelo Rio de Janeiro, palco permanente de suas atuações. E também pelo amor conquistado em vida, não apenas o seu amor, mas o amor que todos sentíamos por ele. Quanta falta ele vai fazer, assim podemos dizer, com toda sinceridade, porque muitos de nós admirávamos o seu talento e, sobremaneira, seu jeito simples de fazer humor. De um jeito que todo mundo entendia bem, e também sua maneira franca de ser, do jeito que aprendeu com sua mãe, Dona Dea Lúcia, pessoa por ele tão amada e admirada, que terminou transformando-a no seu principal personagem. Lamentável partida de Paulo Gustavo. Lamentável partida de Paulo Gustavo.